As crianças vieram da escola para colocar em prático o que aprenderam na sala de aula. O que você aprendeu hoje aqui de bom? Ah, muita coisa. O que, por exemplo? Cuidar do meio ambiente. O professor atento acompanha tudo e mostra passo a passo o cuidado com a terra. A sua experiência deles estarem aqui, para eles é uma coisa que vai pesar muito no futuro, no que se diz ao conhecimento. A turma pertence à Escola da Varta, zona rural de Londrina, mas o plantio foi no Espaço de Educação Ambiental, inaugurado pela Embrapa Soja, unidade da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O espaço fica em um local privilegiado, ao lado de uma represa, área de preservação permanente e reserva legal. Esse espaço realmente é riquíssimo, tanto na questão ambiental, porque nós temos aqui a represa, temos as minas d'águas e na questão histórica, porque nós temos esses prédios bem antigos que agora foram restaurados e que nós colocamos toda a informação histórica, desde o ciclo do café, depois como foi passando isso até chegar na soja, hoje a questão da pesquisa. Então todo esse resgate histórico também é feito e quem vier aqui visitar vai ter oportunidade de conhecer tudo isso. Por isso, 25 monitores estão sendo treinados para receber e orientar cada visitante. E argila, e uma proporção muito maior. Gostou do passeio? Gostei. O que você mais gostou? Passarinho. O que mais que você viu de novidade aqui? Borboleta. As coisas. A revitalização do espaço foi realizada com recursos da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Aqui antigamente era uma fazenda de café, nós temos a Embrapa funcionando aqui, então resgatamos toda essa estrutura numa parceria com a Universidade Estadual de Londrina, com seus professores, com o núcleo de educação, e vai ser um espaço para que possam desenvolver projetos de educação ambiental. Então, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma parceria extremamente importante na nossa cidade, trazendo os alunos para um espaço público que é extremamente importante e que, logicamente, vai trazer muitas lições, não só da história, como preservar o meio ambiente. Tchau, 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 tchau.